Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir-me, o meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideossincrasia Africana. Hoje trago Soraya com U e Y. Como é que estás e como é que sentes? Olá, estou bem, um bocadinho nervosa, mas... Nervosa? Isto aqui já passa. São perguntas básicas. Quantos anos, o que é que fazes, filhos, não filhos? Estado civil, para os interessados? Então, tenho 22 anos. Sou uma malta jovem que está aceitando meus convites, é incrível. Não tenho filhos, namoro. Sou empreendedora, tenho um cabelareiro, SOS Hair, acho que algumas pessoas já conhecem. É isso, por enquanto. Namoro de quanto tempo? Quantos anos? Dois anos. Bem-me à idade que tu? Mais velho, vá. Mais velho. Ah, sabia. Vocês e os velhos. Quantos anos? Não, não é velho. Tem 24 anos. É aceitável. Sim, claro. A partir de que idade torna-se estranho? Epá, a partir dos 27, por aí. 27, diferença de idade? Sim. Então, 26 aceita-se? Sim. Não, vamos analisar bem isto. Tu estás-me a dizer que... Vou tirar isto porque... Deixa-me lá ver se eu percebi bem a pergunta. Qual é a diferença de idade que já se torna um absurdo? Tu teres, imagina, 22 anos e o teu namorado tem quantos anos? O meu namorado tem 24 anos. Não, ter. Eu ter. Epá, 30, 27. Epá, é a minha opinião. 22 para 30? Olha que... Do que vejo e do que já passou aqui no podcast... É a minha opinião. O que é que tu achas que diverge de um para o outro? Eu não sei. É mesmo algo pessoal. Eu prefiro mesmo assim. Tens que saber expandir mais a tua opinião. Todos nós temos opinião, mas... Uma coisa a dizer, imagina, eu gosto de fartura. Ok. E tu dizias, epá, não gosto de fartura. Está bem. Não gostas porquê? Porque a fartura tem isto, aquilo, aquilo, outro, etc. Mas existe a possibilidade de dizer, não gosto por não gostar. Mas, no entanto, não fundamentas bem a razão pela qual não gostas. Estou a perceber. Agora já consigo perceber melhor a pergunta. Por exemplo, tu podes dizer, epá, mas um homem mais velho vai me fazer lembrar um tio meu. Um homem mais velho pode ter uma mentalidade que eu não quero ou não tenho, somos incompatíveis. Agora dizer, epá... Epá, é mais ou menos por aí. E depois, aquele receio de a família não aceitar. Já tive aqui um convidado que me disse que muitos homens, se não fosse pelos amigos, que eles aceitariam tranquilamente, sem problema nenhum, em solteiras. Mas como têm os amigos, têm a família... Até que ponto a família também influencia bastante nas pessoas que nós escolhemos. Hoje em dia já não há essa coisa. Cada um escolhe drogados, cada um escolhe... Sim. O problema é que depois tens que levar aqueles drogados a... Exatamente. Fechas a família. É complicado. Tomas, tu deves escolher com a aprovação da tua família ou deves escolher apenas com a tua aprovação? Com a minha aprovação, mas a família também influencia um bocadinho. É a opinião que nós temos que... É a opinião também dos outros. Eu acho que... Tudo bem que não temos que ligar a opinião dos outros, mas... Acaba por influenciar. Já tiveste alguma situação em que a tua família não aprovou e acabou a relação? Comigo, não. Mas... Por exemplo, eu trabalho com clientes e também já vi na minha família, não comigo, mas com outra pessoa que influenciou e teve que acabar. Não panas muito, porque depois quando panas a câmara pana. Ok, ok. E pronto, esteve com... Teve esse problema. Do quê? De não aceitar. Não comigo, mas com outras pessoas, de não aceitar. Porquê? Porque era branco? Não. Era preto, não era... Pobre. Trabalhava o ordenado mínimo, ganhava. Não, não, não. Não é por aí. É mesmo... Do tipo, ah, sério, tu és tão nova, porquê que estás com uma pessoa mais velha? E, por exemplo, no meu ramo, eu sou empreendedora, já tenho o meu negócio e o que eu sinto é, a pessoa mais velha já viveu, aquela pessoa já viveu. Já, por exemplo, eu tenho 22 anos, fico com uma pessoa que tem 30, é a minha opinião, digo já. Eu já estou numa fase meio avançada da minha vida. Por isso é que aquela pessoa já viveu aquilo tudo. Depois começa também... Como é que eu tenho de explicar? Vou tentar interpretar aquilo que tu queres dizer, mas não vou colocar palavras na tua boca. Porque eu não influencio as minhas convidadas a dizer porra nenhuma, porque gostam muito de dizer, elas disseram isso porque foram coagidas a fazer. Não, eu tento interpretar aquilo que elas me dizem. Às vezes não conseguem colocar em palavras, eu tento auxiliar. Então, basicamente, o que eu acredito que tu estejas a dizer é que uma rapariga mais nova, com um homem mais velho, apesar de poderem até gostar um do outro, ele já passou por várias etapas da vida dele, pela qual vão ser incompatíveis porque depois possivelmente não vai ter paciência, possivelmente não vai querer estar a cuidar dela, mas depois dá-lhe sempre na cabeça. E ela também não está com paciência de levar na cabeça, porque já tem os pais. Exato. É mesmo isso. Mas é a minha opinião, mais uma vez. Eu não sou contra ninguém que namora com o homem mais velho. Porque existe uma ideia, atenção, que não é transversal a todos, mas existe uma ideia em que o homem, quando é mais velho, tem aquela capacidade de fazer um bom acompanhamento da mulher, quando é mais nova. Sim. Ao contrário, já é um bocadinho difícil, porque depois a mulher acaba sempre por exigir que aquele rapaz cresça. Quando a mulher é mais velha, com o rapaz mais novo. Sim. Na parte íntima, ok, ele é bom, ele faz isto, aquilo, aquilo, outro. Mas a longo prazo, o trabalho está quieto. Acorda um bocadinho tarde. Estás a ver? E depois vai continuar aquela cobrança, vai continuar a criticar. Por isso, depende de relação para relação, como é óbvio, não é? Mas existem maiores e minorias. O que eu acredito é que, na maioria, uma relação em que existe uma discrepância de idade, funciona melhor quando o homem é mais velho e a mulher é mais nova. Ok. Porque, de forma oposta, já é um bocadinho difícil. Porque depois, quando a mulher já é mais velha, já tem filhos. E, certamente, não quer engravidar daquele rapaz, que ainda está à procura do seu ponto. Sim, sim, estou a perceber. Já a mulher consegue se moldar àquele homem quando é mais velho. Ok. Sim, realmente. Tu achas que uma mulher de 40 ou 30 anos consegue se moldar a um homem mais novo? Não. Consegue se satisfazer temporariamente, que eu já passei por isso, Ok. As necessidades fugazes que os jovens têm. Por exemplo, conheço uma pessoa, não sou eu, não pensei que sou eu, porque há exemplos que pensam que sou eu, mas conheço uma pessoa que era mais nova, tinha, na altura eu tinha 23, acho que era mais velho do que ele, tinha 21 ou 22, exato. E ele, basicamente, conheceu, como nós dizemos em bons termos, uma cota. Ok. Exatamente. Uma cota de 30 anos, na altura para ele, ela tinha 33, 34. Já tinha um filho, acho eu. Ok. E, basicamente, na barandoa. E, basicamente, o que aconteceu? Ele começou a se envolver com ela, tudo bonito. E o que é que aconteceu? Começou a ganhar barriga. Porque sempre que nós falávamos, ele disse, não, não, vou naquela dama, eu estou numa cota, peguei uma cota, etc. Chegava lá e ele dizia que, pai, eu chego lá, lá está, necessidades fugazes e que, para um jovem da idade dele, é claro que parece que ele é rei, mas a longo prazo aquilo vai acabar. Ok. Sim. Chego lá, comida feita, bom, íntimo, estás a ver, porque fazia tudo aquilo que ele gosta. É assim que a mulher prende nas necessidades básicas dos homens, porque é a base de qualquer homem. No entanto, quando vais desenvolvendo e vais procurando mais, a mulher tem que ter outras camadas mais importantes, como o companheirismo, o respeito e tudo mais. Porque só uma barriga cheia, peço desculpa pelo termo, e um saco vazio, não vai prender homens. Exato. Estás a ver? E, com base nisso, ele ficou lá algum tempo. Entretanto, depois engravidou. Ok. E tiveram... Não interessa, porque já estou a dizer muito específico, mas pronto, tiveram um filho. Sim. Tiveram, pronto, seres. Ok. No entanto, aquilo não durou muito tempo. A diferença de idade é muito complicada quando a mulher é mais velha. Pode existir relações que duram durante 10 anos, 7 anos, ela era mais velha, mas, eventualmente, aquela mulher torna-se uma mãe na relação. Ok. Sim, realmente. Porque já passou muita coisa, e agora vai exigir de um rapaz que, supostamente, ela acredita consegue moldar, consegue começar do início, mas as vontades e as necessidades de uma mulher mais velha, apenas um homem da idade dela consegue contemplar. Mas o problema é que o homem da idade dela não a quer. Eu sinto que estás a banar a cabeça e estás a passar histórias e histórias que passaram no teu salão, passaram por ti nas tuas mãozitas, mas podes dizer, eu tive... Não, lá está. Sigilo de cliente, não é? Sim, sim, eu tenho que respeitar isso. As minhas clientes. Mas é tudo... É mentira aquilo que eu digo? Não, não. O que estás a dizer realmente faz sentido. Faz. Vamos vender um pouco do teu peixe, depois vamos continuar a conversa de idiosincrasia africana. O que é que tu fazes? Como é que... Fazes o teu negócio todo? Quando é que começou? E etc. Então, a... Ah, isto que sirva de indicação para muitas pessoas. Se tens um negócio, eu vendo personalidade. O negócio, obviamente, depois irá-se vender conforme o teu produto. Mas, se a pessoa pretende participar no meu podcast, é para falar aquilo que eu falo no meu podcast. No entanto, é claro que eu garanto que o peixe seja vendido. Mas, é respeitar uma mão como a outra. As tuas lá vão a cara. Porque a malta diz assim, olha, mas eu não quero falar sobre isso. Ok. Então, vai perto e para a África. Falar sobre o teu negócio e pronto, fica só ali naquele registro. E está-se bem. E há pessoas que têm isso e fazem isso, estás a ver? Só que, no entanto, lá está. A maior parte, estamos numa geração em que quem compra, quer comprar a personalidade antes do teu produto. Exato. E, obviamente, se conhecer o teu produto, se é bom, não precisa pela personalidade. Mas, dá-lhe aí. Como eu disse, eu sou Soraya, dona da SOS Hair. SOS Hair é um cabeleireiro. Eu investi muito cedo. Decidi empreender muito cedo nesta área. Eu já faço cabelo desde os meus 15 anos. Fazia em casa, no meu corredor de casa. E, também, no meu quintal, as minhas clientes sabem, quem passou pela minha casa sabe dos cantinhos que nós andamos. E, em 2021, recebi uma chamada de alguém, estava numa festa, não me lembro. A disse, Soraya, eu adoro o teu trabalho. Eu tenho um cabeleireiro de homem. Eu tenho aqui um gabinete. Vem trabalhar comigo. Só que eu tinha acabado de terminar o décimo segundo ano. Eu tinha 19 anos. Claramente que, trabalhar em casa, epá, tu não pagas renda, não tens despesas. Se tens de comprar 10 ceras, está tudo ok. Aí, eu disse, não, vou investir nisso. Na altura, eu lembro-me que eu saí da escola, eu fui ao cabeleireiro desta pessoa que falou comigo e aceitei a proposta dele sem falar com a minha mãe. Depois de fazer isso, eu cheguei em casa e disse, como é que eu vou contar à minha mãe que eu aceitei uma proposta de abrir um negócio com apenas 19 anos, sem noção das coisas. Põe a coragem que contei à minha mãe. Mas primeiro contei à cunhada dela, que estava comigo, e ela disse, conta. Contei à minha mãe. A minha mãe disse, porquê não? Falei com a minha avó. A minha avó disse, não, não faças isso, ainda não, tu és muito nova. Eu disse, não. Se a minha mãe aceitou, eu vou fazer. Aí está. Eu esperei a opinião da minha mãe para poder abrir o meu negócio. Mas eu tinha a noção que se ela me dissesse que não, eu iria fazer isso na mesma. Porque é uma coisa que eu gosto, faço com gosto. Eu tinha que sair do meu corredor de casa, porque era o meu corredor, eu tinha um espelho encostado na minha máquina de secar e eu fazia lá as trances nas minhas clientes. E as minhas clientes não tinham problema com isso, porque vinha pessoas de Londres, França, a pentear comigo. E não havia isso do... Ah, não tinha nada disso. Aí começou a minha aventura como empreendedora. Trabalhei o verão todo, o verão todo. Eu não saía, eu não tinha uma vida social, eu não ia a festas. E consegui juntar um bom dinheiro. Pronto, comecei a investir naquela salinha. No dia 4 de novembro de 2021, eu inaugurei a minha loja. Dentro do espaço de alguém, claro. E foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu dei um passo a mais. E no dia 20... Quando eu fiz um mês naquele espaço, eu tinha a chave da minha outra loja. A minha própria loja que eu tenho hoje. Fica onde? Fica no Redemoro, na Serra das Minas, atrás do Lidl. E digo já que não foi algo pensado quando eu decidi abrir outra loja. Pelas circunstâncias da vida, não deu para ficar mais naquele gabinete, dentro do espaço de alguém. A partir daí surgiu a... Hoje em dia não digo a minha pior, mas na altura era a minha pior decisão. Que foi... Eu tinha 20 anos. Eu lembro-me que quando eu decidi alugar a minha própria loja, eu passei por algo... Pum. Procurei lojas. Eu só recebia não como respostas. Porquê? Por causa da minha idade. Por ser negra. Eu só recebia não como respostas. E, por incrível que pareça, quando encontrei outra loja, eu lembro-me que os meus senhorios me perguntaram... Qual é a tua religião? Eu tive que fazer uma reunião com eles, porque na altura a resposta para eles era ou não. Mas eu disse, não, eu tenho que ficar com isto. Eu tenho que fazer... Eu tenho que provar a eles que eu consigo. Paguei na minha agenda. Fui com farda. Tinha vídeos do meu antigo espaço, do gabinete que eu estava. Mostrei e disse, olha, eu tenho isto. Eu tenho agenda cheia. Eu tenho estas pessoas a trabalhar comigo. Eu consigo. Vocês têm que me dar uma oportunidade. Passaram dois dias. Eles ligaram-me e disseram-me, será que a loja é tua? Mas foram dois dias de reuniões com eles. Eu tive que fazer dois dias a pedir, por favor, por favor, por favor. Eu tinha 20 anos. Consegui a loja e decidi mudar em dezembro, por causa do ano novo, né? E o espaço que eu estava era muito pequeno. Eu tinha que sair mesmo do lado daquele espaço. E quando nós decidimos ir para o espaço e fazer a limpar e tudo mais, lembro-me que nesse dia foram meter, foram ligar a água. Vem só para o centro do sofá, da poltrona. Ah, sim? Exato. Mais para a frente. Mais? Exato. Sim. Tá bom. Desculpa, continua. Quando foram ligar a água, no outro dia eu ia fazer o meu exame de código, a sair da minha casa ligam-me, eram os meus senhorios. Soraya, tu estás aonde? Disse, ah, estou a caminho das... Ai, até já me esqueci o nome daquilo, para fazer o exame de código. Exame de código? Sim, exame de código. De código, sim, por favor. IMTT? IMTT, sim. No IMTT, eles dizem-me, Soraya, tu não podes ir. O salão acabou de ser inundado. A partir dali o meu mundo caiu, eu fiquei. Meu Deus, e agora? Lembro-me que na altura eu tenho o meu melhor amigo, ele que foi me buscar, ele disse, Soraya, não, eu vou te levar lá, eu vou buscar as meninas, vamos limpar ali o espaço e está tudo bem. Eu disse, ok, está tudo bem, eu vou fazer o exame e tudo mais. Só que eu reprovei no exame porque eu não consegui concentrar-me no exame. Reprovei no exame, eu nem quis saber mais daquilo. Paguei nas minhas coisas, apanhei um Uber, fui logo para o espaço. Aquilo estava, estava uma cheia ali dentro. Só queria chorar. Eu saí, comecei a chorar ali, a minha mãe disse, olha, eu quero desistir, eu estou cansada, não quero mais isso. Eu sou tão nova, porquê que eu tenho que sofrer com isso? E a minha mãe disse, não, tu vais conseguir, tu gastas a ti aqui e tu vais conseguir. Estava tudo bem. Disseram-me, olha, vais ter que ir para o espaço em janeiro. Eu tinha que sair daquele espaço que eu estava. Disse, ok, eu vou aguentar, vou falar com as pessoas, está tudo bem. Aguentei-me ali e no dia 22 de janeiro, mudei-me para a minha loja que eu tenho hoje, que é o SOS Hair. Mas eu passei muito mal com aquela loja. Para estar como está agora, eu passei muito mal mesmo. O meu espaço inundou em dezembro, certo? Voltou a inundar em janeiro três vezes. Três vezes. E era água a sair por todo canto. Eu lembro-me que na altura estava a partir uma parede da casa de banho. Tinha muito pó no espaço. O meu espaço era todo grande. Não tinha lá muita coisa. E eu dizia assim às minhas clientes, desculpe, estou a ter obras, eu não sei o que fazer, mas eu tenho que atender. E elas diziam-me, Soraya, está tudo bem, nós só queremos pentear. Está tudo bem, não te preocupes com isso. Eu sentia-me tão mal por causa do pó e tudo mais. Era complicado. Um espaço sujo com pessoas lá dentro é complicado. Consegui, fiz as minhas obras. E lembro-me que na altura tinha um vizinho que, como o espaço de fechar inundado, a água foi caindo dentro da garagem dele. E ele foi lá e disse-me, olha, tu tens que falar com os donos porque isto aqui não está a dar. Eu disse, ok, vou resolver isso. Falaram com os donos e tudo mais. No outro dia o senhor chamou-me a polícia. Chamou-me a polícia a dizer que tem lá, tem lá, aquilo ali não pode ser só um cabeleireiro, que tem outro trabalho por detrás deste cabeleireiro. E foi lá a polícia, foram lá ver o que é que tinha por detrás do cabeleireiro e tudo mais. Mas eu lembro que na altura eu chorava tanto porque eu não tinha assim uma grande experiência como empreendedora. Eu não tinha a mínima noção das coisas. Eu chorava tanto. Aí dizia, ah, a polícia, meu Deus, vou fazer o que é agora e tudo mais. E eles foram lá, viram que não tinha nada, foram-se embora. E no outro dia o senhor voltou lá de novo. Quando ele voltou ele queria-me bater. Porque ele dizia, ah, tu és muito nova, tu não podes ter isso. Isso é muito estranho. Tu como é que estás a montar um cabeleireiro assim e tudo mais. Ele até disse, ah, vou voltar a chamar a polícia que isto aqui não é normal e tudo mais. Eu disse, meu Deus, eu acabei de sair de um problema, estou voltando de outro problema. Foi complicado, eu o sentia muito mal. Mas depois conseguimos resolver a situação e ficou tudo ok. Na altura eu tinha duas colaboradoras, elas me ajudaram muito. Também ajudaram-me principalmente na parte de eu não desistir. Porque eu lembro que eu todos os dias pensava em desistir do meu sonho. Eu chorava todos os dias. Eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou a fazer da minha vida? E se tu, é aquela coisa, eu não estou a aproveitar a minha vida. Eu trabalhava de segunda a domingo. Segunda a domingo. Porque eu tinha que montar aquela loja. Esse era o meu objetivo, montar aquilo para ficar como eu idealizei. Foi um processo, nada fácil. Não pensem que é fácil, porque não é. Nós temos que ser forte. Todos os dias temos que correr atrás. E eu hoje abro a minha loja. Eu ainda não consigo dizer, uau, fui eu que montei isto, isto é meu. Ainda ontem eu meti o nome da SOS, o novo em grande. Só ontem que eu parei e disse, uau, isto está tão giro. A minha colega disse, não viste? Disse, não. Ela disse, como é que tu metes aqui o nome e só passas? Porque só agora é que eu estou a conseguir ter tempo para ver o meu crescimento. As coisas que eu fui metendo ali dentro. E quando eu fiz os meus 21 anos, eu achei que estava tudo bem, mas aí vem o processo mau. Que é mais responsabilidade. A equipa vai crescendo. E as pessoas vão mostrando como elas são realmente. Porque entre a parte das finanças, do contabilista... Mais para o centro. Estás-te a afastar sempre. Ah, sim? Exato. Não te preocupes comigo. Diz que fiques bem no plano da... Estou bem assim? Deixe chegar mais um bocadinho. Ok? Exato. A parte do contabilista, meninas, meninos que querem abrir um negócio, uma dica, procurem sempre, sempre, sempre saber das coisas que estão a acontecer no país e das pessoas que vocês devem confiar em relação ao vosso negócio. Porque eu tive um azar, eu posso contar do meu azar, para terem uma noção. Eu tive um azar de ter um contabilista, que eu confiava nele, por ele ser contabilista de uma pessoa que tem uma grande empresa, só que a pessoa... Preto ou branco? Branco. Só que a pessoa me passou a perna. Ficou... Teram muito dinheiro. Muito dinheiro, vocês não têm noção. Eu passei basicamente um ano só a pagar despesas em relação, por causa do meu contabilista, ex-contabilista. Ok? Procurem conhecer as pessoas que trabalham com vocês. Por vezes nós não temos culpa, também. Mas procurem sempre feedback de outras pessoas, de outros clientes, porque as pessoas com quem nós trabalhamos, por exemplo, contabilista, eles dão exemplos de outros clientes. Do tipo, ah, eu tinha esta cliente, eu fiz isso, 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 mas ela ficou muito endividada. Porquê que ficou endividada? Tu, como contabilista, tens que ajudar as tuas clientes. O senhor não me fez isso. O senhor fez-me totalmente o contrário, porque ele prejudicou-me imenso. Ok? Procurem sempre saber, peçam ajuda, não tenham vergonha, liguem para as pessoas que estão mais à frente de vocês, olha o que é que achas, será que eu posso fazer isso? Porque isto é muito importante, porque senão vocês vão entrar no mundo de dívidas. Eu não aconselho isso a ninguém. Graças a Deus, já superei o meu problema, dei uma volta por cima, porque aí está. Eu sou uma pessoa que trabalha com garras. Eu, quando estou a fazer, eu quero fazer. Nem que eu tenha que montar o mundo, eu vou fazer. E tive um azar e consegui, graças a Deus, uma outra contabilista, que tem-me ajudado muito, e está tudo bem agora com o meu negócio. Está tudo bem? Estou ficando nervosa? Nervosa? Porquê? Estou já de 10 minutos aqui a dar informação, agora que ficaste nervosa. Mas porquê? Porque não tens mais para acrescentar? Ah, não, tenho, tenho. Então, dá-lhe aí. Hoje em dia tenho expandido muito o meu negócio. É algo que eu tenho trabalhado muito. Eu, ano passado, fui a Londres, numa experiência de 15 dias, porque eu tenho lá muitas clientes, e foi algo do, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir trabalhar todos os dias? Porque aí nós temos que investir, não é? Espaços, deslocação, viagem, tudo. Temos que investir em tudo. Então, nós temos que, nesse investimento, temos que duplicar aquilo. Foi a Londres, foi a minha melhor experiência, porque eu tive a minha agenda totalmente cheia. Primeira vez? A trabalhar, sim. Ah, mas foi o quê? Recente, foi dessa vez? Foi no passado, sim. Não, mas... Não, foi a primeira vez, peço desculpa. Eu, em 2022, tentei fazer essa aventura em fevereiro e deu errado. Super. Não... Não tens de explicar a malta. Sim, sim, eu vou explicar a malta, para vocês terem uma noção. Foi a minha primeira vez a ir a Londres, em 2022, em fevereiro, e eu não tinha noção dos preços, não tinha noção das minhas clientes mesmo lá em si. E aluguei uma casa, para ficar... Na minha cabeça era uma casa. Quando eu cheguei lá, era um quarto. E eu não podia levar lá ninguém. E eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou pentear as minhas clientes, visto que isto aqui é um quarto e eu não posso trazer ninguém? Depois a minha amiga disse, não, será eu falar com a minha tia que tu ficas lá em casa e tu trabalhas lá e fazes lá as tuas clientes, porque, epá, já estás aqui, não vais desistir. Ela falou com a tia dela e eu acabei por ficar na casa da tia dela e pentei lá as minhas clientes. Mas só que, eu quando saí de Portugal para lá, eu tinha agenda cheia, mas quando eu cheguei lá, não apareceu ninguém. Ou seja, as pessoas com quem gostava de contar... Por exemplo, eu fiquei lá uma semana e meia, eu tinha agenda cheia. Eu pentei umas 5 pessoas. Mas a minha agenda tinha, vá, 15 pessoas. Pentei 5. As clientes não apareceram. E como é que isso fez-te sentir? Mal. Mal. E como é que lidas com essas pessoas? Como é que lidas? Epá, eu, na altura, não... As clientes que não foram, certo? Sim. Eu não procurei também saber. Eu fiquei mal, do tipo, ah, se eu soubesse que não vinha. E voltaram a falar contigo? Sim. Penteiam comigo até hoje. E está tudo bem. E voltei para Portugal, porque o meu objetivo era ir para Londres. Trabalho. Eu vou-te interromper aqui, porque eu acho que é uma coisa que, se calhar, tu tens mais maturidade do que eu. E eu estou com 36 anos. E estás com 22 anos. Eu, por exemplo, no que toca a pessoas que acham que podem entrar e sair no meu projeto, ou entrar e sair na minha vida, eu não, sinceramente, não dou esse livre-arbítrio. Ok. Eu percebo isso, porque já me aconteceu situações parecidas. Mas, e está, eu, esse é o meu profissionalismo, é a minha forma de ser. Ok, não vieste, não vieste, está tudo bem. Por exemplo, acontece muito no meu salão, é. As clientes marcam hoje, elas marcam hoje e não aparecem. Mas elas dão um sinal antes de fazerem a marcação. Mas, na altura, eu não tinha isso. Porque eu era muito nova nesse ramo. Ok. E, ok, marcam hoje, não aparecem. Marcam para a semana, não aparecem. Quando tentam marcar de novo, eu peço o valor todo. Está a perceber? Por exemplo, elas dão 20 euros, o sinal. Para descontar quando forem lá fazer as tranças. Não aparecem. Os 20 euros não são reimponsáveis. Caso seja algo de doença ou algo assim, foi ao hospital e tudo mais, Basta aqui uma foto e tudo mais. Com comprobativos. Claro, sim, também tem isso. Tudo bem. Acontecem, previsto, acontecem. Agora, marcaste hoje, não apareces, não deixes nem sequer um sinal de vida, não é? A semana voltas a marcar, dás outro sinal em dinheiro, mais 20 euros. Tens 40 euros. Não apareces. Voltas a marcar de novo. Se o penteado tem um custo de 20 euros, vais ter que pagar os 20 euros. Eu, foi coisa de dois anos atrás. Nós podemos pensar que somos nós que somos amadores e que estamos a iniciar um negócio de algo assim do género, mas até doutores fazem exatamente a mesma coisa. Eu tenho uma questão de saúde que eu estava a ser acompanhado por um certo doutor. Ok. Só que, entretanto, fiz várias consultas, só que eu cancelava sempre em cima do joelho. Ok. Eu recebi depois de uma chamada de uma atendente ou de uma pessoa que estava ali no apoio ao cliente ou algo assim do género. E, basicamente, o que é que a atendente diz-me? O doutor X disse para você nunca mais marcar nenhuma consulta com ele. E todas as consultas que você, daqui em diante, marcar serão canceladas. Ok. Por isso, o profissionalismo é aplicável, sem dúvida, mas, no entanto, não gozes com a cara da pessoa. Exatamente. Porque o teu tempo é dinheiro, tu tens mais que fazer. Exatamente. Levas a sério aquilo que estás a fazer. Sim. Ainda há pouco tivemos essa conversa, antes de começarmos a gravar, em termos da pontualidade. Uhum. Já houve vários episódios, como já te disse, já te disse, mas é a primeira vez até que eu digo isso, não é? Para a malta, pelo menos fico conscientes de como é que funcionam, behind the scenes. Há malta que sai de casa exatamente na hora que foi agendada para estar aqui, para gravar. E, para mim, muito sinceramente, posso ficar sem episódio, mas não fico sem respeito ao meu projeto. Mas, desculpa, estavas a dizer? Estávamos em relação a... Pronto, já tinha explicado isso, não é? Das clientes. Diria que tenho que pagar mesmo o valor total, porque chega uma altura que já começa a ser a sério, eu vim trabalhar e a pessoa não aparece, isso depois... Eu, em particular, acho isso uma falta de respeito. Por vezes, quando há pessoas que eu conheço, eu até digo, não, não faz isso, eu tenho mais que fazer, pá. Mas só que... Mas as pessoas que tu não conheces, tu nem te dás ao trabalho, porque tu ficas naquela. Eu não vou bater boca com esta pessoa. Exatamente. Porque depois as pessoas também não percebem. Não percebem ou estão-se a cagar para ti? Não, sim. Depois, quando elas vão lá fazer o cabelo, elas começam já... Ah, mas tens que entender que não deu e tudo mais. Sim, ok, tenho que entender. E quem vai entender o meu lado? E o meu tempo? Depois é complicado. Depois o que acontece? Eu estava a falar daquela de Inglaterra, que eu não pedia o sinal, mas quando eu voltei para Portugal, porque o meu objetivo de ir para Londres naquela altura era ir para Londres e montar a minha loja, porque eu tinha acabado de... Eu tinha acabado, pronto, de mudar para aquele espaço o maior e eu queria montar aquilo. E eu já tinha feito um cálculo daquilo que eu ia trazer de lá. Mas só que os meus planos foram por água abaixo. Voltei com menos daquilo que eu investi. Mas isso, tudo aquilo que estás-me a dizer, eu já passei e estou a passar e etc. Mas mesmo assim, nós temos que prevalecer, meu. Exato. Por exemplo, eu estou com um enorme buraco do evento que eu dei no ano passado, ao vivo. Eu costumo dar um evento ao vivo. Ainda ontem publiquei um trecho, que ainda estou a editar 8 horas de conteúdo. Aquilo é bastante. Mas no final deste mês vou lançar. E basicamente, no primeiro evento, foi gratuito. A sala tinha capacidade de 200 ou 300 pessoas. E gratuitamente foram quantas? 70, 60. Apagar já, nesse segundo evento, foram... Depende, porque foram dois dias. Num dia foram 20. No segundo dia foram 30. Para aí. Ok. Estás a ver? Só que, no entanto, depois a ideia que existe é Ah, mas a malta não te apoia. Por isso é que vão lá poucas pessoas. Não interessa. Tu acabaste de apresentar aqui. As pessoas fazem aquilo que elas querem. Mas o problema é que fica registado na cabeça de quem eles fazem. Exatamente. Por isso, depois vi com falinhas... Porque há muita malta que eu... Lá está. O que foi que tu disseste? Eu continuo a falar tranquilamente, mas eu já sei que falhaste comigo num momento crucial. Exatamente. Do meu processo. Agora, não me venhas com merdas a dizer que eu sou estranho, sou esquisito, ou tirei de fala, ou respondo só com emojis, quando, claramente, tu é que tiveste mal. Ah, não deves guardar rancor. Ok. Então, continua a falar com as pessoas que, supostamente, tu acreditas que são benéficas para ti. E deixem-me no meu canto. Não, mas o que acontece depois é, quando tu já passaste pelo processo, já estás num caminho mais à frente... Aí, querem voltar outra vez. Não, não. Pois, agora estás bem na vida, não queres saber mais dos antigos, mas calma. Eu, para chegar aqui, foi um processo. E se tu falhaste comigo, como tu disseste, nem... Não posso fazer muito. Por exemplo, as clientes que eu não marco, por exemplo, eu já tenho uma cliente minha, vou aqui dar um exemplo que é, ela marcou comigo três vezes, não apareceu. E eu tenho uma recepcionista e ela diz-me, será, eu não vou marcar mais. Eu digo-lhe porquê, eu tenho que sempre saber o porquê, não é o porquê? Porque já é a terceira vez que ela faz isso e ela paga sempre o valor certo do penteado e não aparece. Isso já é um gozo. Isso já é uma falta de respeito com o meu trabalho e com as miúdas que trabalham comigo, com as minhas colegas neste caso. Mas ela paga mesmo. Paga mesmo. Mas a questão aqui não é o dinheiro, é o tempo. Nós estamos ali. Nós estamos à espera da cliente. E acreditas? Lá está. Desculpa-te a interromper, mas é muito parecido. Houve pessoas, nesse segundo evento, que pagaram, mas não foram. E eu disse a elas que, para mim, era mais importante a presença delas do que o dinheiro. Exato. Estás a ver? Porque lá está, também o meu registro é diferente, mas eu preciso da interação com as pessoas. E sempre, pronto, conversas são tidas, pessoas que se conhecem e tudo mais. E muitas pagaram e não foram, mas no registro delas é, epá, eu estive ocupada, epá, eu estive... Mas, no entanto, depois, em algumas, algumas, não estou a dizer todas, né? Depois eu fico tipo naquela, ok? A sério? Não. Estiveram ocupadas e está-se bem, eu percebo. Sabe depois o que acontece? Não digo que dói na alma, mas tu dizes, ok, isto é uma pessoa que eu não posso confiar mesmo, na totalidade. Vejo essas mesmas pessoas em outros eventos. Exato. E aí eu digo, ok, então, se não apoias aquilo que eu estou a fazer, ou se não queres saber, ou não queres ser visto comigo, então não venhas falar comigo por mensagens. Exato. Porque depois são essas mesmas pessoas que depois querem falar comigo por mensagens. E eu não dou muita bola, estás a ver? Mas desculpa, estavas a dizer. Sim, realmente, isso... Eu agora, dos tempos para cá, comecei a pensar do meu processo todo, até agora, e vejo uma grande diferença. Por exemplo, eu, na altura... É mais difícil confiar nas pessoas quanto mais tempo passa, não é? É. E eu tento sempre, 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 expliquei-se às minhas colegas de trabalho, digo-lhe, meninas, um dia quando vocês tiverem o vosso negócio, vocês vão perceber aquilo que eu passo. Não dá para dar muita confiança às pessoas, não é? Mas isso é em tudo, isso é em tudo. Eu, com a experiência que eu... O problema é que depois acabamos por atropelar, mesmo aquelas pessoas bem intencionadas. Mas como fazem parte de uma minoria? Por causa de um, pagam todos. Porque eu, na altura, não cobrava o sinal, mas depois comecei a cobrar. Ficava, mas tu não cobravas. Não cobrava, porque... Não cobrava, por causa de um, pagam todos. Eu comecei a fazer... Eu não me arrependo de nada até hoje. Eu não me arrependo. Eu ainda me lembro quando eu comecei a cobrar o sinal, teve alguém que me disse, olha, estás a cobrar o sinal, agora que vais fechar o salão, porque já não tinhas cliente, agora imagina com o sinal. E mandaram-me isso por mensagem. No Instagram ou mensagem? No Instagram. E era uma pessoa que era muito chegada a mim e ao meu negócio, que me disse isso. E depois eu questionava, será que ela tem razão? Porque era uma pessoa mais velha que eu. Mas isso não te sintas, porque... Sempre quando alguém te lança uma farpa, tu, no fundo, questionas se aquela pessoa está certa ou não, porque é sempre uma perspectiva terceira. Mas depois, passado um certo tempo, olhando a tua volta, tu depois vais dizer, é só mais uma hater ou é só mais um otário? Mas eu tinha uma... Eu tinha... Digo tinha, porque já não me faço mais feliz. Mas eu tinha um pensamento antes que era... Ok, és mais velho que eu, certo? Eu tinha, na altura era bem nova, és mais velho que eu, se calhar já tens uma noção, tens uma noção melhor que eu. Depende. Fez a mesma coisa que tu? Passou pela mesma coisa que tu? Não, mas já era vivida. Está bem, eu posso ser vivido, mas estive na tropa. A matar pessoas e etc. Mas aí está, eu não tinha essa noção. Ok. Então, isso foi algo que eu fui aprendendo com o tempo. Eu hoje... Os conhecimentos que eu tenho hoje, foram coisas que eu fui passando. Eu já disse essa frase, e essa frase há de ser colocada na minha lápide. que as respostas que tudo daquilo que vai-te acontecer na vida são respostas para tudo aquilo que irás questionar dentro da tua vida. Exato. Por isso, podes procurar respostas em mais velhos, em pessoas sábias, em vídeos de TikTok, em vídeos de etc. Mas tudo aquilo que questionas na tua vida, sim. podes encontrar também como resposta na tua vida. Exato. E na altura, eu fiquei, meu Deus, será? Depois, eu tenho um gerente do meu salão, que é a minha amiga. Já somos amigas há 11 anos. E ela trabalha comigo desde que eu abri o meu primeiro cabeleireiro. Ela dizia-me, Soraya, não liga. Não liga isso. Tu vais conseguir. Tu vais conseguir. E por incrível que pareça, eu consegui. Eu consegui. Eu consegui montar a minha loja. Montei a minha loja. Tenho mais equipos. Eu já tenho 6 colaboradoras. Que ele também é alugado, não é? Sim, sim. Mas futuramente, penso. Não, elas trabalham mesmo para mim. Ah, tu pagas salário. Pago salário. Anda Lorde. 22 anos a pagar salário. E mais velhas do que tu? Não, não. O meu salão é conhecido como salão das novinhas. Ah, só miúdas. Só miúdas. E são miúdas com talento. Miúdas que eu olho para elas e digo, ela é uma máquina. Estou sempre a dizer isso. Ah, ela é uma máquina. Esquece-me isso. Agora vais ter lá os mais velhos a irem lá tentar para abracar ali as tuas. Já estão a levar as filhas e vão ficar ali a olhar para as caras colaboradoras. Normalmente os rapazes quando passam ali eles têm receio porque há muita mulher ali dentro. Isso é verdade. É intimidade. Mal. Isto é uma falha. Peço desculpa. Peço desculpa. Pronto. Põe-me no silêncio. Põe-me no silêncio. Já faz a tal. Mas aqui há uma questão que é eles sentem-se intimidados mas não deveriam. Eu já passei por essa fase ficava intimidado quando via muitas mulheres. Mas agora muito sinceramente não me intimida minimamente. Mas eu também percebo que há mulheres que quando entram num salão de homens também sentem-se intimidados. Sim, sim. Sim, é verdade. É vice-versa. Mas estavas a dizer sim? Tens as minhas colaboradoras? Tens as minhas colaboradoras. Tenho mais serviços. Tenho gabinetes dentro do meu espaço alugado. Apilação, aquelas coisas todas. Tenho aplicação de peruca. Tenho uma manicure. E comecei um projeto novo agora que é em workshops. Eu ajudo outras profissionais e não só a atingirem o objetivo delas. Não fazes a mesma coisa que eu estou a ver agora as brasileiras a fazerem? O quê? Passar certificado, aquelas coisas. Elas passam de participação. Elas querem só professuar aqueles que elas já sabem. É verdade. Não sei se é dos convites que eu faço e calho nessas mesmas pessoas mas tu quando foste à minha página ou quando vês a minha página não sei das páginas que tu segues obviamente segues muitas páginas de estética viste-te se vão seguir a minha página ou não? Sim. Porque eu tenho muitas páginas de mulheres que têm salões a seguirem com a minha página. Manicure, pedicure, cabelo, massagens, sim mais o quê? Aquelas, né? A lipoaspiração lipoaspiração não é invasiva ou algo assim do género. Mas eu reparei por acaso que eu tenho muito negócio de esteticismo. Porque hoje em dia é o que... Não está saturado isso? Acho que não. Tem espaço para todas. Eu estou sempre... Por exemplo, as minhas alunas que vão fazer o workshop comigo elas... Que têm que pagar. Elas pagam valor porque é o meu conhecimento. Ah... É aquilo que eu sei é como eu disse é o meu processo todo e que eu ajudo elas a chegarem ao objetivo de atingirem aquilo que elas querem. Elas chegam lá e dizem olha, eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho dúvidas em fazer, por exemplo, acabamento em esticar o cabelo então eu... E ajudo ainda mais. Porque não é só... Elas chegam em mim por causa da minha história e do meu trabalho. Então eu tento... Eu ajudo elas a trabalharem com o pé no chão e firme. Ok? Porque... Hoje em dia... O que existe hoje em dia é... Será que... Vais fazer isso porquê? Será que... Para que é isso? Não, eu tento... Não, tu consegues. Tu és capaz. Vamos escarrilar agora aqui a conversa para o... E deu-se em crescer africana. Vamos voltar a coisa... O teu namorado faz o quê? O meu namorado ele trabalha Ele tem também um programa... Ele faz parte de uns programas dele. Dos Enfiltros. Faz outras coisas. O que é esse Enfiltros? É... É um programa... Mas ele faz o quê? Faz edição? Sim. Eu acho que sim. Acho que sim? Vocês estão de dois anos e achas que sim? Porque é um projeto dele. É algo que eles estão a lançar. Eu preferia não falar mesmo sobre esse assunto. Ok. Ok. Então, mas ele... Mas ele trabalha, ele faz outras coisas para além disso. Ok. É que eu tenho ideia normalmente de uma mulher empreendedora que normalmente vai buscar um homem que está sempre numa oscilação salarial, de trabalho e que depois quase que serve para pegar nas malas dela, não? Não. É até porque quando nós nos conhecemos eu estava a começar também. Como é que nos conhecemos? Nos conhecemos no Insta. Ok. Pelo Insta, sim. E eu estava a começar. Troca de mensagens? Sim, estávamos. Eu também estava a começar que foi na altura que eu recebi aquela proposta e tudo mais. Sim, ele... Epá... Estamos a caminhar juntos. Ele está a caminhar comigo e eu estou a caminhar com ele. Como é que vocês compatibilizam a cena dele audiovisual, aparentemente, audiovisual e tu a cena do cabelareio como é que... Tens várias horas de trabalho, formação, workshop... E ele... Sim, há sempre tempo. Ah, quem quer, consegue. Quem quer, consegue. Quando é que é a tua folga? Domingo 2. Domingo 2. É a folga de qualquer outra pessoa que trabalha no salão. Domingo 2, sim. Ela é o quê? Cabeleano? Santo Menso. É verdade. É verdade. Vamos falar sobre isso. É esquisito desta parte de dizer que eu sou Santo Menso. Como identificar os palopes? Como é que tu dirias que é a melhor forma para identificar um Santo Menso? Da forma de falar o nosso sotaque. E como é que é? Como é que é o nosso sotaque? Nós temos que ver como é que podemos explicar ao público e as pessoas identificarem e não chamarem sempre de angolano o cavideano. Ok. E a melhor forma que eu estive a matutar como nós podemos identificar os palopes é a seguinte. Os angolanos é pronto. Típico. Não tem como. Como é? Você então? Aquela ginga na palavra. Estás a ver? Os cavideanos é... Já estava lá a fazer... Estava a misturar tipo o crioulo com coisa e obviamente se eles estiverem a falar crioulo já sabes que eles são cavideanos. Os guinenses vamos para a discriminação mas também os guinenses têm as suas pronúncias que parecem que estão a falar assim e como estás assim e pronto. E também são muito escuros e identificam muito por aí. Pelo menos pelos estereótipos que são identificados. E agora vamos para os mais difíceis. Os santomenses. Os santomenses moçomicanos. Eu sou santomense e eu quando estou no meio de santomenses é quequá, xé, pequena. Então... Mesmo assim não é identificável. A forma... E eu tenho propriedade que o meu avô é santomense. Antes comecem a dizer que... A forma mais fácil de identificar um santomense é a seguinte, malta. Todos eles têm a cara grande. Todos têm a cara redonda. Todos os santomenses. Nem todos. 90% dos santomenses têm a cara grande. Nem todos. E a outra coisa é como é que eles falam? Todos os santomenses pelo menos de raiz mas pronto, santomenses terminam todas as palavras com um é e no acento agudo no é. Dá-me duas frases que eu vou te interpretar como santomense. Podes ir lá. Podes ir lá, é? Outra. Eu sou bonita. Eu sou bonita, é? Não. Tem sempre um é no final. Acho que não. Todas as frases não venhas com a tua pronúncia porque também a tua pronúncia ou o teu... Tu não tens sotaque sequer. Se calhar... Cristian São Tomé e Cristian São Tomé. Se calhar sai um bocadinho quando estás no meio. Isso acontece. Sim, sai. Mas a maior parte das vezes as frases têm sempre o é no final, os santomenses. Os moçambicanos é um A mais aberto. Tudo aquilo que eles pronunciam, todas as palavras que eles utilizam, o A é muito aberto. E é simplesmente o que eu caracterizo para poder identificar. Para ti é mesmo só que é com A essas coisas aí. Sim. Cacau ou essas coisas aí. Quando nós estamos no nosso meio a nossa forma de falar é totalmente diferente. E tu achas que o E não aparece no final? Eu acho que como eu nasci em São Tomé eu cresci lá no meio eu acho que eu não... Eu sei que o R é o importante. O R está sempre ali. Sim. O nosso R está sempre ali. Às vezes sai, às vezes estou a falar com um cliente e sai. Sai com você. Sai, tipo, fala alguma coisa que leva um R e já... Dá um exemplo. Carro. Carro. Ok, uma outra palavra mais pequeno sentido. Agora, no momento não estou a ouvir mas às vezes o meu colega diz será é? Apartamento. Apartamento. Senti um bocadinho mas pronto. Sim. Afina acho também um bocadinho. Sim, mas eu também já... Eu não sei se é por causa do meio que... O teu Santo Menso está a morrer, meu. Não podes vender a tua bandeira, meu. Não pode morrer, não pode. Eu até ouço músicas em dialeto que é para não me esquecer das coisas. Ah, e a tu percebes o dialeto? Não percebo tudo mas percebo. Mãe e pai? Sim. Ah, não. O meu pai é angolano. Ok. E a minha mãe é Santo Menso e eu nasci em Santo Menso. Mas eu sou Santo Menso eu me considero Santo Menso. Então. Então não é bem assim. Tens que falar com umas outras pessoas. Eu sou mistura. Eu sou não ser... Quando disse Santo Menso é a cultura mais presente na tua vida? Sim, mais. Então é angolana. Sabes que eu já cheguei ao ponto que acredito que de facto quem carrega a cultura é a mulher, não é o homem. Sim. É verdade. Porque agora tu se fores a ver se... Não quero essa conversa mas pronto. Vamos só fazer uma pequena comparação. Se o homem é preto a mulher é branca aquela criança vai ter a cultura de quem? Mas também depende do país, não é? Onde estão. Exato. Mas é quem em Portugal? Do pai? Até a cultura do pai que é africano? Ou da mãe? Epá, acho que da mãe, né? Também passamos mais tempo com as nossas mães. Depois o meio social se calhar é que pode influenciar a educação que teve em casa. E depois lá está. Tu depois vês Epá afinal ser preto é estar na moda e eu por acaso até sou preto então deixa-me ver o que é que há aqui. Mas o problema depois quando chegas a casa cortam-te. Exato. A tua mãe que é branca ou portuguesa não vai gostar daquele tipo de conduta ou sotaque mesmo sabendo se calhar que o pai é angolano. Sim. Mas é porque a cultura a minha cultura está mesmo presente. Eu cresci é o meu meio mais da minha mãe então por isso que eu digo eu considero mais santomense. Mas o teu pai está presente na tua vida? É, nós e os estereótipos meus? Mais ou menos. Mais ou menos. Estereótipos. Mais ou menos. Nós estamos... É uma coisa que eu digo eu 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 vi muito na minha mãe a pessoa que eu sou hoje eu vi eu digo sempre eu espelho-me na minha mãe a minha mãe a minha mãe começou cedo a minha mãe eu lembro-me que ela tinha ela tinha um restaurante ela tinha um bar tens irmãos? Tenho dois pequenos ela tinha um bar eu era filha única ela ela trabalhava tanto ela queria o sonho dela era ter uma casa própria ela trabalhou tanto 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 eu construí a casa dela e a minha mãe trabalhava muito 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 para conseguir eu via sempre a minha mãe fazer isso eu via a minha mãe sempre a contar dinheiro eu dizia tinha que ser assim como a minha mãe contar dinheiro tinha que ser assim porque a minha mãe ela batalhou muito e continua ela sempre fez tudo para me dar uma vida estável só uma pequena coisa como isto está muito alto engola a saliva ok depois fala por se fizeres e já vamos com ah para aí mas aqui dá para ver já estamos com uma hora é que ouve-se bastante e posso baixar posso baixar mas mesmo baixando depois não vou tu depois vais-te afastar do microfone e agora não podes falar à vontade a questão é quando engolas a saliva para depois não saltar logo para o estalido e se depois a certa altura malta mas diz continua e pronto espelho-me muito na minha mãe e é isso eu digo sempre sou a pessoa que sou mas a relação que tu tens com o teu pai é saudável? hoje em dia sim eles são separados? são chato desde que eu nasci desde que eu me conheço como gente eu na minha infância vi o meu pai umas 5, 6 vezes na minha vida chato os teus irmãos é o teu mesmo pai? não a questão aqui é relativamente a essa coisa da identidade eu acredito que seja muito pelo por exemplo a minha família já expliquei isso várias vezes a minha família é cambada de imigrantes que foram para Guiné-Bissau e procuraram lá mas eles em si é tudo mistura um é português outro é cavordiano outro é santumense e a única pessoa que eu posso dizer efetivamente que era guinense raiz era a minha avó paterna ok o resto tudo cambada de imigrantes foram para Guiné-Bissau mas de facto a cultura acho que é sempre transmissível através da mãe eu tive aqui uma jovem também já dois anos atrás talvez dois anos não um ano atrás foi um dos últimos episódios que eu gravei ali no meu antigo estúdio que também tive a mesma situação contigo que quiseram provocar meter um óleo na maçaneta onde eu abri a porta mas depois eu parti o retrovisor deles numa das carrinhas mas não façam isso né e basicamente ela disse que para ela para uma relação funcionar cada macaco não sou galho e ela é santo-menso também por acaso e o marido é santo-menso e ela disse que assim é que deve ser caverdeano com caverdeano santo-menso com santo-menso angolano com angolano guinense com guinense porque depois há sempre aquela coisa do qual é que é a família dele e os problemas que ela pode ter e as questões internas na família ou algo assim do género consegue rever na família do outro porquê? porque também é santo-menso porque apesar de sermos todos pretos apesar de sermos todos palopes existe idiosincrasia dentro de cada nação e se a outra pessoa o que a maior parte das vezes não conhece sobre aquela nação sobre os caverdeanos sobre os angolanos porque tu se reparares tirando este podcast agora vou dar aqui a dar-te no peito tirando este podcast eu já disse isso várias vezes os africanos palopes são palopemente ignorantes tu se tiveres a ver um angolano com um cavo de ano a falar é um desconforto enorme tu sentes que eles são incompatíveis tentam chegar a um consenso em termos de piada se forem mais novos ainda ok conseguem identificar porque cresceram juntos depois cada um fala da sua forma cada um tem a sua reação depois há uma coisa que une os gajos que é rapariga e tudo mais e comida e etc mas tu se tiveres a ver um desconhecido angolano e um desconhecido de santo-menso por exemplo não te conseguem ter uma conversa normal porque depois vão querer dizer eu conheço alguém que é santo-menso eu conheço alguém que é angolano não da experiência que tu tiveste com um santo-menso podes até não generalizar mas quais foram as condutas que a pessoa teve o que é que tu conheces verdadeiramente qual é que é a religião qual é que é a educação que a pessoa teve entrar dentro da casa da pessoa ver o que eles comem ter aquele contacto é muito importante sim e principalmente isso a comida a gastronomia sem dúvida porque consegues identificar os pratos mas a dinâmica de cada casa palop é muito importante nós epá não é conhecer as nações só pela internet porque imagina tu há vários vídeos a explicarem o que é que é um angolano o que é que é angola o que é não sei das quantas cabo verde de Santo Tomé Guiné-Bissau mas conhecer verdadeiramente as pessoas ninguém dá-se esse trabalho porque agora tu se criares um podcast eu não sei até que ponto se tivesse um moçambicano que vais conseguir identificar com aquilo que ele vai falar ou então morrestes agora o que é que se passa ficaste sem palavras estavas aí então vamos retornar lá novamente o teu negócio porque eu acho que isso é que consegues elaborar mais a conversa mas lá está eu depois fico calado cada um vai falar mas não é por aí eu só comecei a pensar em relação a que tu estavas a dizer o teu meio o teu meio tem o que? cabo verde o que é normal porque vens de onde? cova da Moura exatamente e acho que a população predominante lá é os cabo verde mas tem tem várias mas a maioria cabo verde ok crioulo já sabes falar é sobre ossos do ofício e tens de saber falar eu percebo mas eu não falo só se for assim na brincadeira assim lá no salão às vezes com as miúdas porque há cabo verde que recusam a falar português e estão no direito deles mas pronto sim por exemplo no meu salão a maioria é cabo verde as miúdas todas são quase todas cabo verde e falam ontem português ou vão mostrar? falam português elas falam todas português e qual é a tua opinião sobre isso? que existe aquela coisa do porquê que temos de falar português no salão? no salão tu aceitas que falem qualquer língua? está-se bem? epá eu que as opiniões das minhas clientes e pronto como sabes já faço cabelo já há um bom tempo sim eu trabalhei num outro cabelareiro como a escola tu tens que falar português na escola sim tens que falar porque nem todo mundo percebe por vezes estamos aqui a trabalhar por exemplo eu e tu e tu começas a falar crioulo comigo e temos duas clientes sentadas elas podem pensar estamos a falar mal delas porque elas não percebem então convém falarmos português que é para elas pensar ah não é a minha opinião eu e no meu salão todas falam português elas sim eu acho que é mais fácil porque eu já tive clientes que me contaram experiências dos cabelareiros do tipo olha eu fui neste cabelareiro com a minha filha e as colegas começaram a falar mal do cabelo da minha filha em crioulo mas eu percebo crioulo só que elas não sabiam porque a minha cliente é branca e ela é casada com um cabo verdiano e ela percebe crioulo só que as muitas não tinham noção que a senhora percebia crioulo aconteceu algo parecido quando eu fui a um salão pela primeira vez com a minha filha a minha filha tem um tom cor de laranja e eu parecendo que não mas chuguinense eu fui a um salão e basicamente elas jubies jubies começaram a dizer jubies jubies é tipo olha-me este ok e eu tipo estava naquela mas estas pessoas aqui não têm a noção que que eu posso saber a língua até o facto de eu ser eu posso saber a língua até estás a ver eu depois disse eu sou guinense por isso eu preciso porque é que vocês estão a dizer depois começaram estamos a brincar e há essa coisa de facto por acaso nunca vi por esse prisma mas depois estivemos a ver os indianos e os chineses estão-se a cagar para isso sim mas eu percebi o que é que estás a dizer eles são eles nós somos nós e eu quero escolher de uma forma mais aberta para outros clientes sim eu prefiro mesmo mesmo por exemplo lá tu se falares que tu ele comigo eu vou te responder em português por acaso não me cancele mas também acho que já viram que eu sou impremiável aos cancelamentos mas há certos vou falar cabredianos por ser cabredianos mas pronto há outros casos mas cabredianos porque terem um crioulo há certas circunstâncias é que os cabredianos têm a necessidade em querer que tu saibas crioulo tu saibas a língua deles e todo o promenor por exemplo tu se entrares num salão eu percebo porque eles chegaram foram umas das primeiras pessoas aqui em Portugal e tudo mais tem uma predominância e a maior parte da malta percebe crioulo mas às vezes quando falas com um africano e começas logo a falar crioulo com ele eu percebo mas logo aquela coisa de predominância da minha cultura sobre a tua eu acho que o campo neutro ou linha neutra é o português que nós partilhamos exato e ao contrário da malta pensa do que a malta pensa eu estou a cagar se falas mal português eu respeito desde que eu percebo a mensagem está-se bem está tudo bem porque agora vou dizer o que eu falo mal português então mas quem te disse que eu vou perceber ou por menor eu por acaso até percebo mas quem te diz a ti que eu vou perceber ou por menor o teu crioulo porque às vezes falam contigo parece que estão a falar com mais um outro cabrediano e falam rápido para mim tens que solitar eu quando quando eu vim de São Tomé quando vim viver para aqui eu estudava entrei na escola e a minha setora dizia a mesma das minhas minhas colegas tens que falar mais devagar eu não percebo nada daquilo que tu falas tu falas muito rápido isso é verdade então eu comecei a adaptar a forma deles ok eu vou começar a falar devagar começarem a perceber como eu disse eu tenho mais cabredianas no meu espaço nem todas falam português algumas sim mas elas tentam elas esforçam para falar com o cliente mesmo connosco nós mesmo puxámos por elas nós percebemos mas ali no momento convém há clientes por exemplo clientes que moram em França nasceram em França não falam português mas falam crioulo e da voz ainda falam francês é isto é isto aqui que eu quero que nós cheguemos a essa conclusão porque a luta parece que é só contra os portugueses infelizmente fomos colonizados por eles e a língua que é inglesa para o mundo para nós é a portuguesa para com os portugueses porque inglês funciona em qualquer país nem todos porque agora eles também dizem não falo inglês não quero falar inglês tu vais a Itália por exemplo ou não se pica ou não se pica eles não querem falar sequer inglês podem saber falar mas não falam mas é a linguagem ou é a língua universal e aqui a ligação entre os palops ou muitos africanos não palops palops com Portugal é português e tu dares uma de rebelde que não queres falar e não vais falar português porque não é a tua cultura e estás-te a cagar mas depois vais para Inglaterra e aprendes a falar inglês qual é que é a lógica aqui porque tu não vais falar crioulo para Inglaterra pois não então basicamente o teu problema é com os portugueses não é com a língua em si porque nós podemos ter a nossa identidade mas nós temos que saber moldar conforme o sítio onde nós estamos isso chama-se inclusão social independentemente se és revolucionário independentemente se és rebelde tu tens de te incluir dentro da sociedade onde estás inserido caso contrário quem sai a perder és tu podes viver à vontade à margem da sociedade mas depois como vai acontecer com muitos coiteirinhos a sociedade é que me excluiu e eu que sou isto e estas pessoas são assim sim eu sou assim tenho que me aceitar assim é a síndrome da Gabriela eu nasci assim eu cresci assim sim mas já aconteceu uma experiência uma experiência que eu tive num restaurante estávamos todas sentadas e é uma coisa que é muito comentado no meu cabelarano estamos num restaurante e chega alguém começa a falar queri-lo connosco por exemplo alguém que está atendendo a mesa fala queri-lo connosco eu fui um jantar de aniversário isso é uma coisa que eu estou sempre a dizer lá no salão fui um jantar de aniversário a senhora que estávamos a atender era Cabo Verdeana e ela começou a falar com ele connosco e eu fiquei eu percebia mas quem estava ao peito de mim isso de calhar não percebia eu acho que depende eu interpreto isso de duas formas eu eu interpreto isso de duas formas primeiro é porque quer criar afinidade contigo mas mesmo assim criar afinidade às vezes em certos locais reflete em mau atendimento ou desleixo ou mesmo muita confiança e às vezes não queres muita confiança só queres comer sim desfrutar do caminho e queres bazar e a outra interpretação que eu tenho que se calhar que já é um bocadinho extrapolada é a predominância da cultura em que tu tens uma presunção da qual a tua cultura qualquer pessoa aceita qualquer pessoa vai corresponder porque é agora porque se tivermos a inverter os valores aqui ou a inverter as situações tu com pouco dialético sabes ou mesmo se conseguisses falar o dialético todo de Santo Mé se chegasses lá e começasses a falar dialético com a pessoa a pessoa obviamente não ia entender pois não mas é exatamente a mesma conduta agora então quer dizer que estás por causa da tua cultura por causa da tua cultura achares que a tua cultura é predominante e já é quase que o inglês começas a falar querê-lo com as outras pessoas mas mesmo assim isso é interpretado como tu estás a discriminar os cabredianos eu não considero que isso seja a discriminar os cabredianos também não porque para mim com todo o respeito todas as culturas paulopes são válidas ninguém é mais que ninguém exato Santo Mé Cabo Verde pá já todos africanos mas pronto Santo Mé Guiné-Bissau Angola Cabo Verde etc pá agora se tu tiveres uma afinidade e conheceres a cultura e fores versátil nesse aspecto pá já falas crioulo também com a pessoa ganhas aquela afinidade e tudo mais mas lá está não é pá não sei te explicar porque se calhar se for um restaurante se for um restaurante de um camon de certeza absoluta que ele vai querer falar inglês contigo imagina que ele é italiano novamente e está aqui em Portugal porque tu vês a capacidade de adaptação dos chineses e não vês os chineses a dizer que vendem a bandeira obviamente eles são atrevidos entre eles eles falam chinês para caraças mas uma das primeiras coisas que os chineses fazem é aprenderem português sim o meu fornecedor ele é chinês e ele fala português espetacular top e não vai falar e não vai falar contigo o mandarim ele fala ele fala ele fala melhor que eu quando eu fui lá disse meu Deus porque eles entendem o mercado eles entendem o mercado e eles têm que saber falar as línguas dos países dos quais eles têm mercado inglês é tudo bom e etc mas imagina tu se falares inglês comigo já vais criar um distanciamento porque não é língua materna é uma língua utilizada como ferramenta para comunicação agora se falas português comigo já tens uma maior proximidade se calhar é exatamente o mesmo registro com o crioulo mas lá está a proximidade depende dos ambientes exato tu achas que todas merecem de igual forma receber os propos de ser empreendedora imagina abrir um negócio tem que ser respeitada de igual forma independentemente se falho com os meus clientes então se eu falho todas querem ser chamadas de empreendedora mas ninguém quer fazer o trabalho de uma empreendedora sim e empreendedorismo é um não é só abrir uma página no instagram estou sempre a dizer isso não é só eu uso uma frase que é não é só abrir tens que manter e é uma coisa que eu trabalho muito manter e pronto se falhas com clientes isso é complicado porque as clientes podem falhar com nós mas nós não podemos falhar com as clientes eu sou em relação ao horário que aconteceu muito a bocado não condicionar não condicionar eu sou muito exigente em relação ao horário certo sabes cozinhar? sei e estás a fazer essa cara porquê? o que é que sabes? sabes cozinhar calulú? não, não sei fazer calulú grande vergonha meu grande vergonha vais-me falar o quê? o bacalhau com natas o calulú é um prato típico de São Tomé que tem que ser mesmo muito bem feito já experimentaste fazer ao menos? ainda não estou namorada em São Tomé sim ele já me falou isso ainda por cima isto é que é o problema das empreendedoras panelas está fudido mesmo pratos o que estás fazer? o básico grelhar frango grelhar bife o básico batatas fritas aquecer comida não faço assim uma feijoada ainda um guisado o que constitui a tua feijoada? tudo tipo o quê? carne do porco feijão sim mais por exemplo nós usamos o a couve sim também por acaso sim tudo ali mas eu estava à espera dessa pergunta estava à espera dessa pergunta eu esqueci-me completamente tu vieste aqui vamos falar de outra coisa vou-lhe distrair vou consumir o tempo todo a ver se ele se distrai acho que eu não estou a jogada estou bem alegre fazer jogada mas eu vivo com a minha avó também e as avós elas têm um hábito eu não sei quanto a vocês mas a minha avó ninguém chega perto do fogão dela isso não é desculpa não depois eu tenho uma vida assim meio pronto complicada pronto quem me conhece sabe perfeitamente as minhas quentes se tu não folgas é daqueles casais que comida em casa nunca se esquece vamos ao restaurante o meu namorado cozinha muito desmalo é que eu estou a dizer hoje em dia as minhas são empreendedoras e o homem agora é que cozinha anda da vental tem que nos ajudar não dá para fazer tudo ao mesmo tempo tem que nos ajudar é por isso que eu disse aquilo agora dificilmente tu normalmente quando costumas encontrar duas pessoas tu é que estás a banar está bem é que está aqui a banar não sei porquê deve ser aqui da toalha está bem sim normalmente dificilmente vais encontrar tipo o power couple que as pessoas tanto dizem que é um é extremamente visível tem um negócio etc e depois o outro também é extremamente visível tem um negócio tipo uma Beyonce Jay-Z isso dificilmente vai existir porque normalmente a empreendedora vai ter um marido que pode até ter a sua cena mas não vai ter a mesma visibilidade e vai quase que qual é a palavra que eu vou utilizar a relação vai estar mais inclinada para a pessoa que ganha mais dinheiro pronto é isso é isso não vale a pena para as vontades da pessoa mas depois a longo prazo a pessoa também ou ganha consciência que sabe que de facto não abusa da sua posição ou então abusa e mais tarde ou mais cedo aquela pessoa vai acabar por fazer merda a pessoa que está ao lado dela ou roubar dinheiro ou ser infiel ou boicotar o próprio trabalho dela escreve o que eu te diga e quem tiver a ver escrevam o que eu estou-vos a dizer é exatamente isso que acontece porque de certa forma tem que se cultivar ali uma relação saudável apesar da vida de discrepância salarial e dinâmica de poder tanto o homem como a mulher mas como eu já disse várias vezes a mulher está numa fase agora em que a balança está a pendular para o lado dela e ela para ajustar-se ao nível que o homem já se ajustou vai levar muitos anos só temos que 100 anos de mulheres no poder antes disso foram só os homens a ter poder por isso até a mulher adaptar-se a saber lidar com o poder vai ser complicado tu não tens algumas tiradas que tens 22 anos ainda por cima não não tens tiradas não olha ainda ontem recebi um comentário então e eu apaguei como é óbvio que eu esses comentários evito de me colocar eu fiz uma pergunta foram duas foram mais que uma situação a convidada diz uma cena e eu quase que consigo prever que ela estava a mentir mas eu depois fico eu cago porque pronto é a vida dela e ela é que sabe eu não estou a mentir não calma e depois há pessoas que de facto conhecem ok mas que pior ainda são haters pois e os haters têm a necessidade de dizer o que aconteceu ou o que sabem sobre a pessoa às vezes pela especulação às vezes possivelmente até por ser verdade mas aqui já estamos a lavar roupa suja exato mas mas não a pessoa não tem tempo tem tempo quem arranja tempo está junto sim mas eu tenho tempo para o meu namorado para ele eu tenho sempre que arranja tempo para ele por exemplo ele me diz vamos viajar para a semana vou de um jeito ele é que diz ou tu é que tens que dizer isso ele gosta mais de viajar ele gosta mais de adrenalina essas coisas assim eu também digo agora digo explica mais da adrenalina gosto de viajar de aventuras eu por exemplo eu tenho medo da altura eu eu tinha pavor de viajar mas ele 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 me ajudou a ultrapassar isso só curiosidade como é que é dinâmica em termos de pagamento das minhas colegas não dos colegas não vocês saem como é que ele é que paga pagamos os dois ou por exemplo a minha relação é tu pagas isto eu pago tu pagas isto eu pago outra coisa ok trabalhamos profissionamos muito assim ou se não tivés eu pago se tiver se tu pagas é na boa é tranquilo mas e viagens eu por exemplo posso pagar meu bilhete ele paga o hotel ou eu podemos pagar os dois não há mal nisso e depois quando estão lá no sítio no hotel ou no país pagam a meias também as refeições não por exemplo já aconteceu irmos viajar e ele pagar o almoço ou pagar o jantar e é pela vibe ou vocês falam entre vocês não por exemplo aquilo ali é super natural por exemplo trazem a fatura né digo olha eu posso pagar não há problema ok ou ele também diz não pago eu tem que ser assim isso da vibe eu percebo mas eu sempre na vibe não é bem sempre na vibe há sempre alguém que paga mais quem é que paga mais tu? não ele é que paga mais? sim porque não tu claramente ganhas mais do que eu eu não sei ganhas mais do que eu pô tu tiveste aqui a contar o meu namorado não mora aqui em Portugal é isso ele mora fora de Portugal esquece nem vamos falar sobre isso já tive aqui uma convidada também no mesmo registro esquece mas está em Santomé ou em Inglaterra? ele mora em Inglaterra ok esquece não vamos falar sobre isso porque não há certos assuntos que eu próprio evito porque eu já sei para onde é que vai encaminhar e eu não quero mesmo não me interessa olha eu tenho aqui isto que queria saber a tua opinião é verdade não sei já agora é verdade quando eu falo sobre perguntar a uma mulher quantos namorados teve eu começo a olhar primeiro antes disso é não é melhor não não bora bora estou a tentar passar isto mas não está a dar deixa eu ver a captura de ecrã exato é isto aceitar ok já deu para a questão espírito porque a mulher porque a mulher carrega muita maldade no corpo dela quando está abarrotada de muitas relações de muitas relações está vendo tanto quanto o homem tanto quanto o homem porque o sexo é a junção de espíritos maus e bons há pessoas que perdem a carga espiritual positiva por conta de muita carga negativa que recebe tu achas que muita miúda que está aí desamparada que fica tipo a família até é uma boa família mas está tipo uma miúda aluada é os espíritos dos homens que ela carrega dentro dela e nós estamos a pensar que ter 20 homens é normal 17 é normal porque não tem que trocar não deu certo aqui acabou aqui vai passar ali não procura felicidade no sexo ok felicidade não se encontra no sexo o que estou a tentar dizer que é o errado é a mulher trocar de muitos homens e ela vai fazer sexo com tantos esses homens aí começa a vir a desgraças e toda essa falência espiritual yes Soraya com Y então queres que eu te diga algo sobre esse vídeo por acaso eu tinha visto até no TikTok este vídeo qual a tua opinião sobre isso ele não mentiu mas mas é pá cada um sabe de si né e Deus sabe de todos ai meu Deus é pá cada um sabe de si se uma mulher quer se envolver com 20 homens esse é o que ela quer a sociedade não tem que se meter nisso é pá eu acho que cada um tem que ser responsável pelos seus atos é isso é a minha opinião prefiro nem entrar nesse assunto eu acho que cada um sabe de si mas o cada um sabe de si quando não te influencia mas quando te influencia tu já tens algo a dizer é isso é que eu acho que o mal não é ter uma opinião o mal é achar que dares a tua opinião não é não é como é que é não é como é que eu posso explicar isso o problema não é tu não teres opinião o problema é tu pensares que a tua opinião tem que ser exatamente igual a dos outros porquê? porque depois a tua própria cabeça começas a criar conflitos e esses conflitos vão afetar o que? a tua personalidade porque vais acreditar no teu próprio politicamente correto e hoje em dia não existe politicamente correto ou é azul ou é cor rosa ok e com isso as pessoas têm que entender que dar uma opinião claramente vai ofender qualquer pessoa mas dar opinião é identificar de que forma é que tu consegues ver algo devido as tuas experiências por exemplo alguém pode ver o teu percurso ok? a ideia é essa a ideia é ela deu uma opinião sobre algo e é exatamente isso que que ela experienciou e está-se bem ok vai haver alguém que não vai gostar e vai criticar sim porque vai dizer então mas se ela disse que era muito nova e que depois esteve a falar com as pessoas olha este meu negócio é isto aquilo como é que agora ela está a criticar os outros que vão mostrar o trabalho deles como contrabolista e fica a questionar o porquê que houve falência vão pegar nisso e vão criticar ok tu depois vais dizer sim mas cada um faz o que quer sim mas cada um fez como quis também com o robô sim temos que entender que cada um não faz aquilo que quiser não estamos em sociedade porque fazer o que tu quiseres eu posso te matar roubar eu fiz o que eu quis isso é uma irresponsabilidade social contudo também entendo que as pessoas vendam um produto e precisam ser politicamente corretas mas para abster de ter uma opinião ao qual acham que vai ser prejudicial para o seu negócio não devem utilizar o politicamente como resposta o politicamente em si é prejudicial para a juventude faz o que tu quiseres sou traficante pá vendi uma droga e etc matei alguma criança por overdose e assaltei uma pessoa porque eu tinha uma necessidade para tal eu fiz o que eu quis ok o corpo é meu dormi com 5 7 pessoas e etc um deles era o teu tio ou o teu pai pá eu fiz o que eu quis influenciei a tua filha para a prostituição eu fiz aquilo que eu quis mas epá falando deste assunto que está ali eu por acaso vi no tiktok mas eu até fui ler os comentários ok foste basear a tua opinião nos comentários eu nem sequer lembrava mais desse vídeo até eu nem sequer me lembrava mais já foi há um tempinho que eu vi isso até lembro de ver isso vi e vi mais tive mais vídeos também dele a falar sobre sobre o assunto mas é aquilo epá eu em relação a a isto eu não sei o que dizer vou ser sincera porque é aquela coisa então vais opinar e como disseste vais ser criticado se calhar o ponto de vista que ela deu ou que ele deu porque o que ele o que ele falou eu não não discordo mas epá vamos fazer o que tenta-te ou me ajudar em relação a isso eu tenho a minha opinião mas eu acho que o exercício que principalmente os jovens devem fazer é entender ai a ganda bico só vi agora só agora que eu reparei que é debapte debapte alegre eu tenho a minha opinião e acredito que de facto as pessoas cada um reserva a sua própria opinião mas nós traçamos ou desenhamos a personalidade de cada pessoa nós identificamos a personalidade de cada pessoa pelas suas opiniões uma pessoa que não dá a sua opinião porque existe a consequência de algo há muita coisa que tu disseste aqui que a malta não vai gostar mas ter sempre medo de expressar a sua opinião e tornar-se um robô muito sinceramente salvaguarda-te muita coisa mas depois quando vais deitar com a tua consciência dá uma confusão de pensamentos primeiro ponto porque disseste algo 50 mil vezes para a tua própria cabeça para outras pessoas e começas a acreditar naquilo mas é aquilo que tu vivenciaste é aquilo que tu vês à tua volta é aquilo que tu acreditas e foste educada porque tu vais deixar de ser a Soraya devido a tua opinião não formulada isto estou a dizer agora pode não fazer sentido é o que eu digo a maior parte da malta que participa mas ninguém depois dá propos fodem-se mais à frente e depois nunca vêem ou podem até ver mas nunca vão-me dizer isso participam têm a certeza daquilo que dizem estão-se totalmente seguros ou seguras neste caso e ok tranquilo está-se bem mais à frente acontece exatamente o que se falou no episódio que veio a acontecer ou da forma como podia analisar a situação e depois nunca vêm-me dizer olha por acaso naquele ponto que falaste é um absurdo até acontecer tudo aquilo que eu digo aqui é um absurdo até vos acontecer depois como já aconteceu algumas pessoas depois vêm-me pedir conselho a mim vão-me pedir conselho eu não estou a dar conselho eu dou a minha opinião agora se a minha opinião toca-te em alguns pontos fulcrais que tu não desenvolveste é o essencial mas eu reparei por acaso aqui que estás no registro que deve estar sem dúvida de qualquer empreendedor e empreendedora ok vou falar só sobre isto e é para isto que eu vou fazer um negócio a minha publicidade mas no entanto nós temos que sempre conhecer onde nós estamos a ir porque agora vamos remeter-nos à conversa do crioulo e o português tu não vais só lá falar crioulo tendo em conta que ali fala-se português tu não vais lá só falar do teu negócio porque é aquilo que te interessa ok tens de conhecer o que é que se fala lá de que forma que se estrutura aquilo que se fala para se falar lá mas pronto se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo o que é que seria? não desistir o céu é o limite vocês são capazes muito obrigado Soraya com U e Y muito obrigado mesmo se tiveram um momento de epifania acharam as pessoas inteligentes intelectuais estão corretos se por outro lado acharam-nos burros ignorantes e sem qualquer tipo de noção estão também completamente corretos isto foi idiosincrasia africana muito obrigado